Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Família, é o seguinte, quem tiver interessado em fazer dinheiro com as suas skins do CS, a Nest Store compra as suas skins à vista com pagamento no Pix e na hora. Cara, a Nest Store é 100% segura, com 16 anos de experiência no ramo de jogos online e 9 anos só no CS. Ela tem centenas de milhares de negociações concluídas e muitas, muitas, muitas avaliações de 5 estrelas só no Facebook. É só chamar os caras no atendimento e se você falar com eles, olha, eu vim pelo Taru, você vai ganhar um bônus na sua avaliação naquele jeitão, fechou? Mas não podemos esquecer, cara, você vai participar também de sorteios mensais, entendeu? Tem coisa melhor? Não tá tendo. Então é isso, cara, a Nest Store é a maior loja de skins do Brasil, corre lá com dois pé na porta. Aí, rapaziada, vamos falar bem baixinho aqui que a vizinha tá maluca já que eu tô fazendo barulho de madrugada. Galera, é o seguinte, jogamos aquela partidinha na Games Club, cara, com o PK oficial. Pra quem não sabe, o PK, cara, é um influenciador que conta com mais de um milhão de seguidores aí no Instagram, naquele jeitão, rapaziada, jogamos umas partidas na Games Club. E, galera, essa partidinha nós destruímos, cara, filho. Você tá doido? Amassamos. E, rapaziada, antes de começar esse vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pé na porta. E, família, pra quem não sabe, eu criei o Discord do canal agora, o Família Tareba. Quem quiser entrar no Família Tareba, mano, é só clicar no link do Discord na descrição do vídeo aí com dois pé na porta. E, família, eu queria pedir um favor pra vocês. Eu tenho um canal de vlog, sou. Eu tenho um videozão novo lá, fazendo exercício e tudo. Tô na mudança de vida, eu tô mesmo, juro por Deus. E, galera, queria muito pedir pra vocês correrem lá e assistirem um vídeo com dois pé na porta. Se inscreverem no canal pra ajudar o canal a crescer com dois pé na porta, também, fechou? O link do canal de vlogs e do vídeo vai estar na descrição do vídeo. Então, chega lá e só uma contada é bom, rapaziada. Eu conto muito com a eu de vocês, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir? Abriu. Tem meio atrasado. Caraca. Só um. Vários, vários aqui, vários. Verdão, eu consigo subir não, vim. Vai usar. Vai usar, mano. Esse beta tá chamando atenção, vai ignorar ele. Peguei um. Bora, gente. Balei. Peguei bomb. Comeu. Tô sem bala. Tem um aí. Cadê a arma do cara? Cadê a arma do cara, vim? Tem arma aí de murada. Oxi, B. Oxi, B. Tem pra mim. Pula, 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 bomber. Pula, 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 bomber. Vai pula, 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 pula. Vai pula lá, amigo. Aconteceu. Ai. Tem B, eu não abri. Tem B aí. Peguei a 1. Ah, só fica mirando aí. Tem queda aqui. Tá mirando a queda? Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Peguei. Peguei, peguei. Nada é meio. Agachado, viado. Caranguejo. Meu corpo. Mapa, mano. É teu fundo, é teu fundo, é teu fundo. Boa. Boa. Tô mal, H. Tô mal, H. Tem pro fundo aqui, viu? Cuidado os cara rolando a B. Meio, 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 meio. Meio, hoje. Boa, PK. Acabou o pé, acabou o pé Quebra o smoke, quebra o smoke Tem ninguém não, Tadô, acho que não vale a pena quebrar não Já tem um dedo do azul, tropa Caralho, eu tô perdido da... Matou No caminhão, só no outro ali O outro aonde? Caminhão, caminhão, lógico Oca Quem vem, quem vem O outro aonde? Ele encode lá Ah, quem cego, quer de... Vou pegar, tá mirado Tá onde, Jader? Escada, escada, não tá não, tá na escada, tá na escada Na caixa de madeira, na caixa de madeira Tá na caixa Ah, o senhor não pega, se jogou lixo Vou avançar Vou virar Eu mato, quero, eu mato, quero O cara pulou pro bombe, o cara pulou pro bombe Deixa eu ir costas Vai, vai, vai Vai, vai Porca, porca, porca Porca e fundo Eu tô quase no fundo, calma Tô quase no fundo, calma Ele não sabe de mim aqui Caraca, que desgraçado Peguei bomb Tá morto, tá morto Tá morto, esse tá morto Ele Tá morto Ele pode ir de pequeno mesmo Eu tava bomb Não tem como ele bem não Tá perdido, Zé? Estefa, pra mim aqui Estefa, estefa Peguei Vamos Vem cara aqui, viu P.K. Caiu Caiu, caiu, caiu Vamos virar queda Demorou Subindo dois e meio E um jabão Vamos pegar ele, Senna Vamos acelerar, vamos acelerar Posso virar já? Pode, pode Peguei porta Mais e meio, mais e meio Peguei esse quarto Boa cena Já bom que eu sei Vou pegar queda, cuidado do fundo lá, hein Queda é meu, queda é meu Queda tomou tiro Vazei, vazei, vazei Abriu, pulou Mais um Pulou, vamos abrir, vamos abrir Vem, vem, vem Vem, vem, vem Achei que tava de Glock, mano Foi mal Peguei B1 O ultimo tava lá pro meio, mano Pro fundo Pode tá meio Pode ir pra lá, ô P.K. Pode ir pra lá Queda Ele tirou queda, na verdade Boa, P.K. Quer abrir smoke pra mim pra dar um pique? Eu tô sem granada Toma aqui, toma aqui Cera pra nós ir Ó, dá pra sair, velho Passar meio Tá muito boa Ah, tem dois caras na queda aqui Tinha só uma queda Uma bala Tem dois pra queda, vamo bater essa B aqui O cara vai secar o azul lá Fica na B, fica na B, P.K. Os caras vão me escutando, eles vão voltar, tá ligado? Pode ter cara aí, P.K. Beleza, peguei esse é claro Vamo voltar, P.K. Beleza, peguei esse é claro Vamo voltar, P.K. Ah, caiu 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 Olha ele vindo, que nem um apocão, ó Nossa, diz que ele já vim fundo Não, ele não foi Ele não foi Ele não foi Puxa B Puxa B Peguei queda Ruxa B, ruxa B, P.K. Pode ruxar O cara matou o C4 lá Boa Tava pra queda o último Ai, que timing Queda, queda Flashbang A direita é pegar o aixo Tá na queda, tá na queda Daqui dentro da queda Ele virou pra banho? Só que eu tô lá atrás de você Vou pegar a queda aqui Vai lá na vara, vai lá no off vocês O off, o off, o off Entendeu meu? Toma Toma Ah, você fez o mais bonito Ela é da esquerda, ela é da esquerda É, tá gostosinho agora Queda, queda, queda Vai, Taru, eu sou seu fã Bota o cocão Bota o cocão Bota o cocão aqui no outro Bota o cocão 3,5 e 2 fundos 3,5 e 2 fundos aqui, cola aqui Vai fundo atrasado aí Atrasado? Nossa, olha a bala que eu tomo Toma também 3, boa Boa, matou 2A, mano Saiu o resto da B, o resto da B É um princesa, princesa Rapunzel, Rapunzel, na verdade Tá bom, B, PK Puxa a arma, PK Boa, morreu, morreu, PK Morreu, morreu, morreu Quase PK, quase PK Meio, meio Vai, tá na direita, PK Morreu, morreu, morreu Planta a bomba aí, planta a bomba Boa 1, 2, 3, banguei, PK Vira Tá cego, tá cego Pega ele, pega ele, pega ele Peguei, só bora, só bora, só bora Smoke a porta, smoke a porta Ih, comeu o smoke, comeu o fundo, comeu o fundo Ih, o nosso fundo não tá fazendo nada Tá direita, tá direita Aqui, ó Em fundo Encosta as fundas Peguei Corre, carregou Smoke Você é muito safadinho, taru Eles são previsíveis Eles são previsíveis Ele vai botar na tua bunda Ai, do vecino Baguei, baguei Vira Consegue voltar, consegue voltar, consegue voltar pra A Pra B, na verdade Volta B, volta B Hum Acho que não, hein Não Acho que não Nada da linheira Ó, tem um que tá muito ganhado, viu Comeu, comeu, comeu a porta Ô, o Dingobel tá achando que é melhor que eu, mano Eu sou level 20, original Você subiu em cima de level baixo Ele vai tá pra direita É, vai ter ido pra direita aí Essa, mano Que p*** é essa Emprestada Meio, meio, meio Valoriza, valoriza os seus dois aí, mano MP9, de longe, o cara é bom Tudo nosso, nada deles Valeu, tropinha Tô parecendo Tô parecendo Tô parecendo Tô parecendo